A França cancelou as festividades do Dia da Bastilha na Turquia e encerrou temporariamente as delegações diplomáticas em Istambul, Ankara e Asmirna por razões de segurança. De acordo com as autoridades, há informações de uma grave ameaça contra a organização das celebrações do 14 de julho na Turquia. O país está em alerta de segurança elevado após o ataque ao aeroporto de Istambul em junho atribuído ao Daesh e que causou 47 mortos.